E fala aí galerinha do canal, eu tô dando mais um programa de gameplay, gameplay com kit DDB, é, já vai deixando seu like aí porque esse vídeo ficou foda hein, vamos bater meta de 50 likes gente, se você não é inscrito no canal, já se inscreva-se e ative o sininho de notificação aí pra ficar por dentro de tudo, e eu queria mandar um salve pro meu mano Adiel Alves, que me fortaleceu e emprestando a conta pra mim tá podendo gravar gameplay, tamo junto mesmo, só fortalece, e é isso galerinha, comenta o que você quiser aí, comenta o que você achou sobre o vídeo, e se puder, compartilha com seus amigos que vai tá me ajudando muito, e é isso, e fica aí com o vídeo, e foi E fala aí galera do canal, está em busca de um servidor de TS3 com qualidade e segurança, com uma empresa em diferença, um atendimento ao clientes, Planet Host, um atendimento de qualidade, além de um pinga acessível para você utilizar seu servidor em total capacidade, Planet Host, a melhor host E fala aí galerinha do canal, trazendo mais uma galera, pegou um kit de DB, eu tô aqui na conta do meu mano, do meu mano Adiel Alves, já tem aqui ó, toma, 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 não vai fugir não, não vai fugir não, vamos pegar esse cara aqui ó, toma ali, já pegamos dois aqui boladão, muito cheio de ódio, tomei mano, tomei não podia vacilar assim, e voltando aqui ó galerinha, vamos, 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 vamos ruxar aqui boladão, ruxar, 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 boladão aqui, aquele pico não tem jeito, muito louco de Vamos lá, 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 vamos lá vai tomar ele tudo ali, ele vai tomar 1,2,3,4,5, quase quase que toma Toma bombinha então, toma bombinha, vai botar aqui Oh, 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 se botar aqui, vai ficar fudido Bota cara, bota cara, neguinho, bota, só assim, só até com, só até com o malado aqui ó Atrás, atrás, tentar, tentar Opa, calma aí né, calma aí, só porque minha bala tá acabando eu não tô chegando no ultimato, filhão Tem mais? Tem mais? Calma aí, tem bala pra todo mundo, calma, espera, tem bala pra todo mundo Tem bala pra todo mundo, filhão Pera que tu vai tomar também, filhão, tem bala pra todo mundo, olha só Ah, ah, vem lá Taca o Jorramuca aqui, boladona Tem bala pra geral, filhão É isso, boa, gê, 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 gê E é isso, é isso, vamo de novo lá, vamo de novo lá Puxar boladão Kiá E é isso Vê se nós faz um skill aí, né Não, puxar o KB Opa Bota a cara, bota, um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Bota a cara, vai tomando, tirou Bota a cara, outro, outro, cadê outro, cadê outro Botou a cara não? Tem que ir, tem que ir, ó Como é que nós vai pegar esses caras aqui, boladão Ali, ó Ele acha que eu não vi com o bracinho dele, mano Ele acha que eu não vi, mano Tô maluco, tô maluco Ponto do ar, mano Olha aqui, morreu um aqui, ó Faleceu um Vamo pingar o falecimento desse maluco aqui, mano Ponto do ar, tudo ar Vou plantar B aqui Pra deixar de ter essa exclusão soltada, né Vou plantar B aqui, né Boladão, cheio de ódio Vou plantar aqui em cima que eu vou ficar demarotado Vem, pode vim, bota, cara Vou ficar aí em cima, né Tá, diga-se Se ele vem aqui na rampa, ele vai se fudê Ele, não, ele, não Ele queria botar a cara ali que ele queria tomar um stack, né Tem tiro pra todo mundo, calma Calma que tem tiro pra todo mundo, mano Falar mais um pouquinho alto aqui que tem tiro pra todo mundo Não tem jeito Vamo que vamo ruxar aqui, boladão Boladão, se botar a cara vai tomar no cocão Bota a cara Vamo que vamo, vamo que vamo Um, dois, três Boto a cara Boto a cara Ô, calma aí, calma aí, calma Tem bala pra tu, filho Esqueci de tu não, filho O outro aqui Ô, 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 bota a cara aí de novo Opa, tu tá de sacanagem, tu? Você virou bagunça agora? Tu também Opa, volto aqui Toma ali, e eu já vou ficar aqui marotado aqui Aquele ali quer bala também Ele quer bala, ele quer bala Já vim barotando aqui, ó Toma ali, toma ali, linguiça Bem de gracinha pra tu vir aqui O outro ali, ó Ele, ele quer bala Ele quer bala Tomou bala aqui já Pô, boa, pô, vamo, vamo Que eu tô afiado hoje Tô afiado hoje Que o bagulho é doido, filho Atividade Tem aqui, tem aqui, tem aqui Calma aí, quer bala pra ele, filho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete É assim, filho Sete de uma vez, mano Não tem caô, filho Não, tô afiado, tô afiado Vamo que, vamo que tem bala pra geral Tem bala pra geral Tem bala pra geral Bota a cara Um, dois, três Bota a cara Bota a cara aí, filho Quero que tu bota a cara, filho Opa Opa, meu Deus Vai se ver agora Vou cortar essa parte E voltando aqui, galerinha Não, não Aquele cara lá Deu sorte Deu sorte que o Maldi Que foma, né Calma aí, né Não Tu não vai dar sorte mais agora não, filho Toma ali Toma ali, linguiça E voltando aqui, galerinha Não, não, papo reto Papo reto, papo reto Calma aí, filho Tem bala pra geral, filho Tem bala pra geral Esse cara tá tudo de alpe E já vou ficar aqui E já vou ficar aqui de cantinho Sai de voado daqui, né Sai de voado daqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, time Vamos lá Opa Volta, volta, volta Volta, volta Tem bala pra geral, filho Tem bala pra geral Bota a caroça Bota a caroça aí, filho Tem bala pra geral, filho Bala pra geral Bota, bota, bota Bota a cara aí, filho Ilhó Opa, calma aí Tem bala pra tu Tem bala pra tu também Tem bala pra tu também Tem bala pra tu também Que tu quer também, eu sei Toma aí Toma a granadinha Bota a cara, bota a cara, filho Bota a cara Bota a cara aí, filho Bota a cara aí, filho Bota a cara Ele tem bala pra tu, filho Tem bala pra tu, né Olha ele lá, ele lá, ele lá. Mata ele, mata aquele maluco, ó. Bota a cara, bota a cara. Bota a cara aí. Mano, meu Deus. Caralho, mano. Vai se ver agora. Vai se ver, mano. Vai se ver, mas tá bom, tá bom. Vamos lá, vamos lá. Olha o caralho. Vamos aqui, torre. Torre boladão, filho. Galerinha, já vai deixar o seu like aí. Vamos bater a meta de 500 milhão de likes. Vai ter meta de 500, 900 milhão. E já tem bala pra ele aqui. E eu morri. Caralho, tô vacilando, mano. Tô vacilando. E voltando aqui, galerinha. Porra, o bagulho vai ficar doido agora, mano. Os caras já... Já é como? Já passou nós aí. Não, vamos jogar sério agora. Vou brincar mais não, tá ligado? Jogar sério aqui, boladão. Fica daqui, ó. Tá com armoque, não. Tá com armoque, não. Já vai roxar, meu. Roxa aí, meu. Roxa, meu. Roxa, meu, aí, negu. Brincar mais não, galerinha. Vou jogar sério agora. Brincar mais não, jogar sério, boladão. Boladão já tem dia. Primeiro de tomadinha, mano. Pode vir. Dá curva, dá curva que eu vou plantar aqui, boladão. Impressão minha, ou o cara tava ali? Impressão minha? Impressão minha. O cara tá aqui, tá aqui, ó. Vou botar a cara aqui, ele vai tomar. Vou botar a cara aqui. Ele vai tomar de cuca. Ah, filho, quase que vai, neguinho. Quase que vai, neguinho. Porra, ele ia tomar ali na caroça, filho. Mata ele, porra. Caralho, os caras tão no modo, mano. Ah, tá. Porra, isso aqui ninguém ia matar ele, não. Porra, ia tomar na caroça, neguinho. Vamos, 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 deixar aqui pingar o pingar o pingar, meu Deus. Vai pra 18, isso, boa. 19, 19, não. 18, 6, 6, 6, 6, 7, 6. Tô lugar aí. Opa, calma aí, calma aí. Tem bala pra tudo, 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 filho. Tem bala pra tudo, não tem um. Pente? Pente duplo pra tudo, filho. Aqui, ó, o outro ali, ó. Caralho, mano. Os caras tão cagando muito, meu Deus. E voltando aqui, galerinha, ó, ó, vamos, vamos, vamos. Só, se esse for o último round aí, ó, já vai deixando o seu ar aqui, galerinha. Vamos bater a meta de mil e cem. De mil e cem aí, descrito. Vamos bater a meta aí. Pô, travou. Vamos bater a meta aí, galerinha. E é isso, se for o último round aí, ó. Tem bala pra tu, filho. Bota a cara de novo, bota a cara de novo. Calma aí, calma aí, calma aí, que os caras tão cagando. Isso, bota a cara disso. Ô, calma aí, cara, não, não. Calma aí, não, não. Até que é um caralho, filho. Até que é um caralho. O bagulho é deidadão, merda. Já fizemos 20 aí, tá bom, tá bom. O vídeo ficou maneirinho. Vamos já. Deixa.